garrafa, broca, porque broca? Broca de vidia, de alvenaria, de tijolo concreto tem que ser essa broca porque esse aqui é o aço mais poderoso que tem, certo? Aço vidia, tem bem na pontinha aqui você vai batendo aqui ela é bem, ela é bem grossa, então por isso que está demorando furar ó pessoal, já furou ali ó, nessa batida agora fica fácil, para fazer a verdura, para passar o fio olha, já dá para passar o fio de luz vamos nosquear aqui então pessoal, olha aqui, ele deu uma trincadinha, uma leve trincadinha por dentro, mas nós vamos melhorar, vamos descobrindo a maneira a forma melhor de instrumentação, de ferramenta para nós furarmos esse litro, esse litro na verdade é bem grosso o que eles estão furando na internet que eu vi, nos canais, é um vidro mais fino, então foi um desafio muito bom então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e aí Obrigado.